Vamos então continuar o nosso estudo do livro Obsessão e Suas Máscaras, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Epilepsia e Obsessão Sob a rubrica de epilepsia, entende-se comumente o ataque epilético, com todo o cortejo de sintomas e sinais que lhe são característicos e que se tornam doença temida e ainda cercada de preconceitos. Do ponto de vista médico, faz parte das disritmias cerebrais, distúrbios complexos do potencial elétrico do cérebro e caracteriza-se pela ocorrência repetitiva de crises de aspecto clínico variável, sempre devidas à descarga hipersincrônica de um conjunto de neurônios. A epilepsia envolve, assim, uma gama variável de sintomas e sinais, entre os quais destacam-se as convulsões e os distúrbios de consciência, com efeitos diversos no campo orgânico. Há duas referências na obra de André Luiz sobre o assunto. Antes de abordá-los, porém, é importante relembrar as respostas dadas por Chico Xavier, por Emmanuel, em entrevista à Folha Espírita Constante do nosso livro Lições de Sabedoria. A chamada disritmia cerebral, na maioria dos casos, funciona como sendo um implemento de fixação de onda do espírito comunicante. Muitas vezes, também, a mesma disritmia cerebral está no processo obsessivo. São questões que o futuro nos mostrará em sua amplitude, com as chaves necessárias para a solução do problema. Quando lhe perguntei se a epilepsia seria sempre resultado de processo obsessivo, ele enfatizou, Às vezes, sim, outras vezes, não. Entendemos, porém, que o problema nervoso está presente em todos os fenômenos considerados epileptóides, porquanto o próprio traumatismo da criatura, no campo emocional, pode gerar determinadas manifestações epileptóides, sem a presença de espírito obsessor. Vamos aos exemplos da série André Luiz. O caso 1 está inserido no livro Os Domínios da Mediunidade. As observações estavam sendo feitas no centro espírita, onde Clementino, Hilário, Aulus e o nosso Dante Alighieri, do século XX, encontram o melhor campo. Isso está descrito no livro Os Domínios da Mediunidade. O doente desfechou um grito agudo e caiu desamparado. A velha progenitora mal teve tempo de suavizar-lhe a queda espetacular. O rapaz foi, então, transferido para um leito isolado do público. Pedro e o obsessor, que o dominava, pareciam fundidos um no outro. Eram dois inimigos em luta feroz. O ataque epilético instalara-se com toda a sua sintomatologia clássica. O doente estava extremamente pálido, tinha as movimentações tônico-clônicas, a cabeça fletida para trás, os dentes cerrados, os olhos em reviravoltas contínuas das órbitas. A respiração tornara-se angustiada ao mesmo tempo que os esfíncteres se relaxavam. O enfermo parecia um torturado, vencido no campo de batalha. O perseguidor, surdo a qualquer apelo de clemência, entranhara-se no corpo da vítima. Dizia, vingar-me-ei, vingar-me-ei, farei justiça por minhas próprias mãos. Bradava colérico. A anamnese e consequente exame físico, André Luiz constatou que o córtex cerebral estava envolvido de escura massa fluídica. E Aulus diagnosticou. É a possessão completa ou epilepsia essencial. Hilário quis saber se o doente estava inconsciente. O assistente respondeu que sim e arrematou. Considerado como um enfermo terrestre, está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Todas as células do córtex sofrem o bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Os centros motores estão desorganizados. Todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios. As vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas. Pedro, temporariamente, não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Isso, porém, acontece no setor da forma de matéria densa, porque, em espírito, está arquivando todas as particularidades da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências. André Luiz fez, então, ao mentor, uma indagação importante para os nossos estudos. Se poderíamos considerar o fato observado como sendo um transe mediúnico? Aulos respondeu. Sim, presenciamos um ataque epilético, segundo a definição da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor, porquanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas que se prendem às teias do ódio recíproco. Em seguida, o benfeitor relatou que, por muitos anos, Pedro e o adversário rolaram nas zonas purgatoriais, em franco duelo. No momento, a situação melhorou. Embora o doente continuasse com as lesões no corpo perispirítico, os reencontros de ambos estavam mais espaçados, justificando, assim, a periodicidade dos ataques epiléticos. Passou a narrar os acontecimentos de outra vida que determinaram este sofrimento. Diz-se ali. A luta vem de longe. Na derradeira metade do século fim do Pedro era um médico que abusava da missão de curar. Uma análise mental particularizada identificá-lo-ia em numerosas aventuras menos dignas. O perseguidor, que presentemente lhe domina as energias, era seu irmão, consanguíneo, cuja esposa, nosso amigo doente de agora, procurou seduzir. Para isso, insinuou-se de formas diversas, além de prejudicar o irmão em todos os seus interesses econômicos e sociais, até incliná-lo à internação num hospício, onde estacionou por muitos anos, aparvalhado e inútil, à espera da morte. Desencarnando e encontrando-o na posse da mulher, desvairou-se de ódio de que passou a nutrir-se. Martelou-lhes, então, a existência e aguardou-o além túmulo, onde os três se reuniriam em angustioso processo de regeneração. A companheira, menos culpada, foi a primeira a retornar ao mundo, onde, mais tarde, recebeu o médico delinquente nos braços maternais, como seu próprio filho, purificando o amor de sua alma. O irmão, atraiçoado de outro tempo, todavia, ainda não encontrou forças para modificar-se, e continua vampirizando-o, obstinado no ódio a que se rendeu impensadamente. E, olhando significativamente para os pupilos, Aulus arrematou. Penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos, por nossa vez, o fogo que infligimos o próximo. Ninguém ilude a justiça. Eu vou ler outra vez esse parágrafo. Auxiliado pela prece de Celina e dos amigos espirituais, o perseguidor, como que conheceu branda anestesia. Com isso, Pedro repousou em sono profundo e reparador. E o obsessor, semedomercido, foi encaminhado a um local de emergência. Seria Pedro médium? Colocada a questão, Aulus enfatizou. Pela passividade com que reflete o inimigo desencarnado, será justo tê-lo nessa conta. Contudo, precisamos considerar que, antes de ser um médium na acepção comum do termo, é um espírito endividado a redimir-se. Para o estabelecido benfeitor, Pedro trazia consigo a mediunidade de provação, como o desenvolvimento da mediunidade deve ser entendido como fazer progredir ou produzir, seria preciso, antes de tudo, que o candidato doente, como ele, desenvolvesse recursos pessoais no próprio reajuste. E a frequência ao centro espírita iria fornecer-lhe os recursos necessários para esse reajustamento. Aparelhos mediúnicos valiosos, naturalmente, não se improvisam, como todas as edificações preciosas, reclamam esforço e sacrifício, coragem e tempo. E sem amor e devotamento, não será possível a criação de grupos em instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio, ponderou. Será que o doente vai curar-se em pouco tempo? Indagou André Luiz. Aulus lembrou que iria depender dele e da vítima, tendo em vista que todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente enferma. É preciso que o obsidiado se renda ao bem. Com isso, conseguirá a modificação do tônus mental do adversário, que se verá arrastado à própria realidade pelos seus exemplos de compreensão e renúncia, humildade e fé. Quanto à doença, o benfeitor esclareceu que, depois desse esforço de melhoria, os acessos de possessão poderiam extinguir-se. Contudo, os fenômenos mais leves da epilepsia secundária continuariam emergindo por algum tempo, em virtude das recordações mais fortes da luta que vem atravessando até que o perispírito se reajustasse integralmente. Vemos, assim, que os ataques epiléticos próprios do chamado grande mal seriam substituídos pelos distúrbios do pequeno mal, como as ausências, por exemplo. O problema é que aprender sem desanimar e de servir ao bem sem esmoirecer, concluiu Aulus. Outro caso, caso a vitória de Marcelo. O caso 2, recolhemos-no no livro No Mundo Maior. O jovem Marcelo, portador de sentimentos elevados e generosos, acaba de concluir, na companhia dos pais, o culto do Evangelho no Lar, onde suas almas ficaram imersas em profundas vibrações de paz. Calderaro e André Luiz cooperaram espiritualmente com os trabalhos da noite. Isso está no livro No Mundo Maior. O rapaz já havia passado a fase pior da moléstia que trazia, mas perseveravam as recordações, os remanescentes vividos no passado, aflorando sobre a forma de fenômenos epileptóides. Marcelo, em vidas pregressas, desmandou-se nos excessos de autoridade. Senhor de vigorosa inteligência, nem sempre utilizou os dons intelectuais para confortar ou socorrer. Antes, precipitando-se em caprichos criminosos. Inúmeras vítimas o aguardavam além túmulo e retiveram por longo tempo nas regiões inferiores, causando desequilíbrios ao seu organismo perispiritual. Seus muitos amigos, pois ele soubera fazê-los em sua parcela de generosidade, pediam por ele. Por mais que suplicasse, por muito que insistissem, os elementos intercessórios, a ânsia de libertação demorou muitíssimo, porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E o nosso amigo trazia a consciência fustigada de remorsos cruéis, explicou Calderaro. Com o passar do tempo, porém, esgotou a parte mais pesada de suas provas. Depois de longos anos de desequilíbrio, sofrendo tremendas convulsões, choques e padecimentos provocados pelos adversários, foi socorrido o sábio orientador espiritual, amigo de passado remoto. Passou a seguir um plano de renovação espiritual. Suplicou depois pela reencarnação e hoje, na atual existência, tem se caracterizado, desde menino, pela bondade e obediência, docilidade e ternuras naturais. Passou a infância tranquilo, embora seus antigos perseguidores continuassem a espreitá-lo. Em virtude do serviço regenerador a que se propôs, não se encontrava mais atraído a eles, embora sofresse com as amargas recordações que reapareciam durante o sono físico, quando o seu espírito estava parcialmente desprendido do corpo. Aos 14 anos, porém, quando passou a rememorar os fenômenos vividos, surgiram as crises epiléticas. Marcelo não se deixou abater. Encontrou os antídotos necessários ao problema pelo hábito da oração, pelo entendimento fraterno, pela prática do bem e pela espiritualidade superior. Não tenha tido a necessidade de fazer uso de hipnóticos nem de remédios comuns empregados para esse mal, porque tem recebido auxílio constante do plano espiritual. Terminado o culto e após fazer as orações no leito, Marcelo, o espírito, desprendeu-se do corpo físico, reencontrando-se então com Calderaro. Demonstrou grande alegria ao revê-lo e também pela oportunidade de conhecer André Luiz. Ia a conversação a meio quando dois vultos sombrios cautelosamente se aproximaram dos três. Repentinamente, o jovem abandonou os amigos espirituais, voltou correndo para o corpo, que se debatia em convulsões. Era o ataque epilético noturno. A simples aproximação dos inimigos de outra época alternaram-lhe as condições mentais. Recioso, aflito, teme o regresso à situação dolorosa em que se viu. Há muitos anos, nas esferas inferiores, e busca apressar do corpo físico a maneira de alguém que se socorre no único refúgio de que dispõe em face à tempestade iminente, esclareceu Calderaro. Observando o doente, André Luiz percebeu a epífise a emitir raios anormais. No encéfalo, o desequilíbrio era completo. Das zonas mais altas do cérebro, partiam raios de luz mental, que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia de células no córtex. Os vários centros motores, inclusive os da memória e da fala, jaziam desorganizados, inânimes. Esses raios anormais penetravam as camadas mais profundas do cerebelo, perturbando as vias do equilíbrio e destrambelhando a tensão muscular. Determinavam estranhas transformações nos neurônios e emergiam no sistema nervoso cinzento, anulando a atividade das fibras. Marcelo Espírito contorcia-se de angústia, justaposto ao Marcelo Forma, encarcerado na inconsciência orgânica presa de convulsões, descreve o médico desencarnado confrangido. Como explicar a ocorrência? Não havia nenhum espírito diretamente implicado nesse fenômeno. Por outro lado, o quarto do doente permanecia protegido por uma barreira magnética devido ao seu comportamento espiritual digno. E os três há pouco estavam em conversação edificante. Onde o problema? Caldeirado lembrou os reflexos condicionados de Pavlov, relacionando-os ao acontecimento. Com ele, aprendemos que, no caso de Marcelo, as lesões do perispírito, provocadas pelo remorso e pela atuação de suas vítimas no mundo espiritual, ainda não cicatrizaram de todo. O corpo espiritual arquivou as lembranças fiel dos atritos vivenciados no além. Em razão disso, na existência atual, as zonas motoras, símbolo da moradia das forças conscientes, constitui uma região perispiritual em convalescença. Ao se reaproximar dos velhos desafetos, o rapaz, que ainda não consolidou o equilíbrio integral, sujeita-se aos violentos choques psíquicos. Com isso, as emoções se descontrolam, desarmonizando-se. A mente desorientada abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos. Com isso, assume uma posição anômala, dispersando as energias que lhe são peculiares em movimentos desordenados. Passam, então, essas energias a atritarem-se e a emitir radiações de baixa frequência, aproximadamente igual às que lhe incidiam do pensamento alucinado de suas vítimas. essas emissões destruidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico, assenhoreiam-se dos centros corticais, perturbam as séries da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão e inúmeras outras séries do governo de vários estímulos. Instala-se assim o grande mal. Com as explicações de Calderaro, André compreendeu a impossibilidade de uma psiquiatria sem as noções do espírito. Segundo Calderaro, o desequilíbrio perispirítico que está relacionado com o chamado fenômeno epileptoide caracteriza-se por degradação demasiado complexa. Temos milhões de pessoas irracíveis que pelo hábito de se incolorizarem facilmente viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do pequeno mal, em dementes precoces, em neurastênicos de tipos diversos ou em doentes de franjas epiléticas que andam por aí submetidos a hipoglicemia insulínica ou ao metrazol. Enquanto isso, ao serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas no ramerrão da vida, lhes seria tratamento mais eficiente e adequado, pois regenerativo e substancial explicou o mentor. O que se depreende dos ensinamentos é que a psiquiatria iluminada que coloca o espírito imortal como centro das doenças aconselha, no caso de lesões pirispiríticas, que se remonte à origem das perturbações. Não há golpes simplesmente verbalísticos, mas socorrendo os doentes com a força da fraternidade e do amor, a fim de que tenham forças de modificarem, reajustando as próprias forças. Finalmente, Marcelo o espírito voltou a tomar conhecimento do ambiente. Lamentou ter fraquejado. Calderaro, afagando-o, afirmou que ele ainda estava em tratamento. Seria preciso o concurso do tempo para a cura integral. Marcelo indagou se deveria tomar hipnóticos e o benfeitor desaconselhou. No seu caso, o tratamento mais eficaz seria a fé positiva e o trabalho digno. Segundo o instrutor, os medicamentos podem exercer tutela despótica sobre o organismo sempre que a mente não se dispõe a controlá-lo, embora ele reconheça que há casos em que se necessita utilizá-los. Depois da borrasca, a bonança, os três saíram em agradável excursão de estudos, enquanto o corpo físico de Marcelo repousava tranquilamente. Veja na parte 2 reflexos condicionados, fenômeno hipnótico e mediúnico, correntes de pensamento e etc. Estivemos mais uma vez juntos para esse estudo. Espero que todos tenham gostado, aproveitado e adquirido esses conhecimentos de forma sólida. Ficamos hoje por aqui e eu aguardo a todos no nosso próximo capítulo. Tchau.